As pessoas que pretendem concluir os estudos já podem procurar o Centro de Educação Básica para Jovens e Adultos, o SEBJA. A instituição está com as matrículas abertas para o ensino fundamental e ensino médio. O prazo é até o dia 30 de janeiro. O horário de atendimento é das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h. Os interessados em garantir uma vaga devem trazer documentos como cópia do RG, CPF, título de eleitor, duas fotos 3x4, carteira de reservista para homens, certidão de nascimento, histórico escolar ou declaração e um comprovante de residência. Os menores de idade devem comparecer acompanhados dos pais ou de um responsável legal. O Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos. No ensino fundamental, a idade exigida são 15 anos completos e no ensino médio, 18 anos completos. Nós recebemos todos os ex-alunos de outras escolas desistentes, pessoas que não tiveram oportunidade em outras épocas em frequentar os seus estudos. E também nós estamos recebendo alunos desistentes de outras escolas por já estarem fora da faixa etária. Então, se já é uma escola que recebe alunos, ex-alunos e qualquer cidadão que queira concluir seus estudos, tanto do ensino fundamental quanto do médio, a partir dos 15 anos de idade e até os 60, 70 nós temos alguns casos na nossa escola. O candidato deve apresentar o histórico escolar, que é fundamental, ou uma declaração da outra escola, que tem validade por 30 dias, a carteira de identidade, o talão de luz, de preferência, comprovando a residência, e a certidão de nascimento ou a certidão de casamento para os casados. O SEBJA de Francisco Beltrão, instalado na Rua União da Vitória, no centro, disponibiliza uma estrutura semelhante a de uma escola, com salas de aula, laboratório de informática e biblioteca. Para quem optar por estudar mais próximo de casa, a entidade disponibiliza aulas descentralizadas, as chamadas ações pedagógicas e descentralizados, que funcionam em quatro instituições de ensino do município, como nos colégios estaduais Tancredo Neves, no Pinheirinho, professor Vicente de Carli, no bairro São Miguel, Léo Flack, no Padre Urico, e na escola municipal Bom Pastor, no bairro Luther King. As APEDs, que são as ações pedagógicas descentralizadas que nós trabalhamos, são turmas. É noturno, noturno, noturno da noite, que nós temos em Francisco Beltrão, nas escolas estaduais, Tancredo Neves, professor Vicente de Carli e Léo Flack, na escola municipal Bom Pastor. Também temos nos municípios de Marmeleiro, no colégio estadual, no município de Verê e Enéas Marques. Portanto, nós convocamos todos os nossos ex-alunos e outras pessoas que têm interesse em concluir seus estudos, que agora é a época de fazer a matrícula. Estamos com a escola aberta, aguardando, para que você possa fazer parte dessa escola e concluir seus estudos. Esses alunos que queiram estudar nas APEDs, eles poderão estar fazendo sua matrícula no primeiro dia letivo, que é no dia 9 de fevereiro. Então, não se preocupem, quem puder vir antes e estiver passando por Francisco Beltrão, venha até a secretaria da escola e faça sua matrícula. Os demais poderão estar se inscrevendo no dia 9 de fevereiro, na própria escola, com o professor que estará lá.